O dia amanheceu, na periferia todo mundo desceu Foram pra cidades, pros centros urbanos A procura de emprego, eles também são humanos A elite desfaz, mas não sabe do que somos capazes Ontem à noite na minha rua, faleceu um rapaz A família e os amigos, todos entristecidos Os matadores, pode crer o que falaram, tudo foi cumprido Estamos abandonados, nossas ruas por enquanto ainda não tem asfaltos Mas acredite, por aqui o que tem mais é assalto A pivetada com 10 anos, já andam com o cano Mês passado, três deles derrubaram meu mano A polícia por aqui já trouxe muita dor Eles já chegam na maior, trazendo terror Pode crer Mas eu acredito que tudo vai mudar Mas eu acredito que tudo vai mudar Nosso forte na vida é sempre lutar Nosso forte na vida é sempre lutar Mas eu acredito que tudo vai mudar Mas eu acredito que tudo vai mudar Nosso forte na vida é sempre lutar Nosso forte na vida é sempre lutar Ontem lá em casa só teve o almoço Um arroz misturado com carne de pescoço Janta lá não tem Bebe água vai dormir ainda diz amém Os botecos de noite estão sempre cheios Muita cachaça vendida Muitas vidas perdidas Consequência das Famílias destruídas A periferia é isso Não tem como correr Muitas crianças destrutridas sem ter como crescer As paradas de ônibus estão sempre lotadas A demora é tanta que grande cachorrada Na TV o chefão da p*** diz que vai melhorar Fala tanta mentira que falta só chorar Os paus tudo velhos rodando Vivem só quebrando E ainda chegam os otários me chamam de cantando Mas eu acredito que tudo vai mudar Mas eu acredito que tudo vai mudar Nosso forte na vida é sempre lutar Nosso forte na vida é sempre lutar Mas eu acredito que tudo vai mudar Mas eu acredito que tudo vai mudar Nosso forte na vida é sempre lutar Nosso forte na vida é sempre lutar Terror, terror, terror Terror, terror Aqui é o terror Mas eu acredito que um dia tudo vai mudar Nosso forte na vida é sempre lutar Nosso forte na vida é sempre lutar Enquanto o mundo não muda Vamos acreditar Essa luta é desigual Mas vamos batalhar Se você me escutar Você vai cooperar Porque lá onde moramos Porque lá onde moramos é como te falei Mas é de lá que gostamos Um lugar sem lei Talvez um dia Talvez um dia mude com um pouco de atitude Pode crer muitas pessoas Por aqui tem virtudes Sim Tá na hora de dar gelo Que correria, meu irmão Que desespero Cinco da manhã, seis dentro do baú Isso não é só comigo É de norte a sul Crianças desamparadas Largadas em casa Ganham caminho da rua Em disparada Eles aprendem o que é O bem e o mal Fazendo jus a seu ancestral Seu pai que ele nunca viu Era um estuprador Violentou a sua mãe sem rancor Por isso talvez o mal reine naquela cabeça Esqueça Aqui pode até ser ruim Mas dá pra sobreviver Minha mãe nasceu aqui, véi Pode crer Experiência de vida Quebrada é sempre assim Quer aprender um pouquinho? Então chega aí Se hoje é domingo Mais tarde rola o bingo Tá valendo uma caixa de cerveja Aqui é bem divertido Quase não rola tiro Vem morar aqui, véi Pra ver de qual é Sem necessidade de idade Pra entrar no baile Malandro cateando Com cigarro de bale Só pilantras, assassinos Não valem nada Mas protegem sua casa Sua quebrada Mas eu acredito Que tudo vai mudar 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 Mas o forte na vida é É sempre lutar Sempre lutar Mas eu acredito Que tudo vai mudar Que tudo vai mudar Que tudo vai mudar Transcrição e Legendas Pedro Negri